No vídeo de hoje, quem ficar mais tempo dentro do lixo, vence. Eu e mais dois amigos vamos entrar literalmente dentro de um lixo e a cada rodada nós vamos escolher um número na sorte que vai decidir o que vai cair na nossa cabeça. Todas as substâncias que a produção escolheu são coisas que você encontra em lixos de verdade. E é claro, quem conseguir ficar mais tempo no lixo leva o prêmio de mil reais. Por mil reais, vale a pena me sujar. Pela primeira vez eu tô me sentindo um lixo. Nossa, essa lixeira, ela é até espaçosa, sabe? Eu quase consegui esticar o meu braço aqui dentro. Larissa, vamos começar com você. Escolha um número de um a vinte. Dezoito. Número dezoito. Vamos ver o que tem aqui atrás. Lari, preparada para receber seu lixo? Não. Vamos lá. Três, dois, um. Foi. Bolinha de papel. Pelo menos agora eu tenho uma diversão se eu quiser fazer dobraduras aqui dentro. Já tô aqui dentro da minha lata de lixo e na boa é muito grande. Se eu quiser esticar a penhada que linda eu consigo de tão grande que é essa lata. Eu só não sei se vai continuar espaçosa quando começar a cair um monte de lixo na minha cabeça, né? Reinaldo, sua vez de escolher um número? Dezenove. Ele escolheu dezenove e... Eita. Reinaldo, tá preparado para receber seu lixo? Não. Três, dois, um e... Ai, meu Deus. Ai, 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 tá úmido. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que coisa nojenta. Aonde esse negócio encostou deixou tudo melado, velho. Eu juro para vocês, eu espero mesmo que a produção só jogue lixo reciclável em mim. Nossa Senhora, velho. Essa caixa é muito espaçosa, cara. É muito grande. Tô adorando ficar no lixo. Bom, Biel, sua vez de escolher um número. Ah, mas calma, meu filho. Eu, assim, quero o número um. Muito bem. Número um, número um, número um. Vamos ver. Ai, ai, ai. Tomara que o número um seja uma coisa boa. Eu não queria estar no seu lugar, não, hein? Ah, não, doutor. Faça o livro, meu. Vou jogar, hein? Nossa. É três, é dois, é um e... O quê? Não, não, olha aí. Que que é isso, velho? Mano, vai... Ah, mano, que nojo, velho. Isso aqui é marmita suja, cheio de... Que nojo, Biel. Larissa, seu segundo número. Pode ser um número bem longe. Vamos lá, número quatro. Número quatro. Vamos ver o que vai rolar pra Larissa. Ixi, vai sujar, hein? É, Larissão. Tá preparado pra aqui, ó? Mais uma vez, não. Então vamos lá. Eu vou jogar bem devagarzinho. Vou pedir ajuda aqui pra jogar, porque essa aqui a gente vai ter que caprichar, hein? Três, dois, um. Ai. Nossa. É uma coisa... É terra. Não, não é terra. Ei. Tá gostando do cheirinho? É café. Cheirinho bom, café da manhã, cafezinho. Olha aí. Você sabe que eu não gosto de café, cara. Todo mundo gosta de café, Larissa. Eu não. Gente, eu realmente tô parecendo lixo de cozinha. Com o resto de café e o coador ainda aqui, ó. Renaldovist, seu número. 16. Renaldo escolheu 16. Vamos ver o que é. Ah, tranquilo, né? Tô realmente com medo. Tomara que seja uma coisa tranquila, uma coisa leve. Tá com medo, doutor? Ai, eu tô. Tá com muito ou pouco medo? Muito. Então, vamos lá, ó. Pode abrir. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Ai, que susto. É brinquedo quebrado, doutor. Que esse brinquedinho que não encaixa mais. Caramba, galera. Bateu forte, tá? Ué, escolhe um número melhor da próxima vez. Vocês vão ver. Até o final desse desafio, eu vou fazer uma escultura mó da hora com esse brinquedo que eles estão jogando fora. Gente do céu, eu tô aqui esperando. Tem tom já e não sei o que é. Ai, nossa, isso só quebra. Vamos acordar que tá na hora de escolher. Você comprou, né? Vamos escolher um número. 17. Número 17. Ai, minhas pernas. Olha aqui, gente, que legal. O que que tá vindo aí, gente? Vamos descobrir em 3, 2, 1 e vai. Não, não, não. Ninguém se fala. Não, não, não. Tá me tirando, né? Tá me zoando, né, galera? Isso aqui é sacanagem. É terra. Muito bem, Larissão. Tá vendo que aqui o negócio tá ficando pesado, né? É, hoje você não tá muito legal com a gente, não, viu? Eu tô me vingando. Ah, vamos pro número 14 agora, sei lá. Larissão escolheu 14. Nossa, gente, que horror. Ô, Larissa, eu tô com muita dó agora, de verdade. Com muita dó, mas assim, é o jogo. Vamos abrir o lixo em 3, 2, 1. Aguinha de lixo. Ah, desculpa. O que que é isso aqui? Sabe aquela aguinha que fica no lixo? Tá, é água. Isso aqui não tá... Ai, que nojo. Acho que é alguma coisa assim. Mano, tem coisa pingando as minhas costas, dentro da minha roupa. Olha a situação das minhas pernas aí. Ah, não. Que nojo. Galera, eu falei pra vocês que eu ia usar essas peças de montar pra fazer uma coisa da hora. E olha só o que que eu fiz, gente. Não sei se é um monstro, não sei se é um robô. Mas olha só o que que é isso. Que vídeo que a gente tá gravando aqui? É escultura de brinquedo? Precisa disso? Acabou comendo a minha escultura toda aqui, uai. Ah, para de drama, meu filho. Escolhe um número aí. Já escolheram 20, doutor? 20 ainda não. Então pode ser o 20. Último número. Cascas, mano. Ele tá ferrado. O que que você acha que é? Mais brinquedo, mais pecinha. Mais pecinha. Mais pecinha? Então pode jogar. Se é mais pecinha, eu quero. 3, 2, 1... As pecinhas, as pecinhas. O que que é isso? Ai, ai! O que que é isso? Ai, que Deus tá melado! Ai, ai! Olha aqui, ó. Um caudinho. Que fedor! Que fedor! Ai! Que... Ah! Ele jogou um monte de casca de ovo em mim. Ai, que nojo! Tá tudo melando. Ah! Vai ser difícil ficar gordo nessa caixa com esse cheiro horrível de ovo. Toque, toque. Quem é? É o Luiz. Que Luiz? Da produção. Vim pedir um número. Ah! Sei lá, 8? Você tá com fome? Com fome? É. Não. Tem uma coisinha aqui que é bem comida, mas... Ah! Você tá afim de descobrir? Não! Três, dois, um... Não, não, não! Ai, retinho de morro! Não, não! Tá frio! Pule minha boca! Pule minha boca! Não! Desisto! Desisto! O que que tá... Desisto! Desisto! Não quero mais! Olha o buraco que você abriu no cenário, cara! Enaldo e Lari, acho que vocês ouviram. O Biel não está mais na disputa. Sendo assim, Lari, sua vez. Bom, menos um. Tô mais perto de ganhar agora. Então vamos de número 13. 13 pra Lari. Um clássico. Três, dois, um... Olha a garrafa pet! Era só garrafa! É que ela tava com um restinho de bebida ainda. Sabe aquele restinho que sobra? Então. Tá começando a fazer frio aqui dentro. Enaldo, desiste logo! Eu não vou desistir, Larissa! Se você quiser, sei que desiste! Número 15! Ah, muito tranquilo. Ó, se você tá gostando de fazer arte com lixo, vou jogar mais uma coisinha reciclável aí pra você. Tá afim? Ai, meu Deus, não! Três, dois, um... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, você ganha! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Eu vou jogar a caixa também, que ela é um papelão. Abaixa! Ai! Mano! Bacana que eu tô numa caixa de papelão e jogaram outra caixa de papelão, né, mano? Agora, mano, cada rodada que passa, como vocês podem ver, minha situação aqui fica mais paia, porque o meu espaço dentro desse lixo vai ficando cada vez mais apertado. E eu juro pra vocês, o cheiro fedorento de ovo não sai. Ele não passa, tá horrível! Larissa! Me dá o número 2! Número 2 pra Larissa! Ô, Larissão! Ah? Eu acho que essa rodada vai ser tranquila pra você. Ah, não! Você que falou assim, eu já tô achando que é a pior coisa do mundo. Ah, não é nada! Você não ia pegar leve, não. Ó, vamos lá, hein? Três, dois, um... Uma chuvinha de isopor. Olha aí, ó, bem tranquilo. Pela primeira vez na vida, não tinha uma coisa realmente muito nojenta. Dá pra aguentar. Ô, Lixão! Oi! Vamos escolher o número ou vamos desistir? Vai, 12. 12? 12, né? O Reinaldo escolheu 12, vamos ver. Ai, meu Deus! Gente, eu vou ter que jogar papel higiênico no Reinaldo. Pra ele assustar um pouco, eu vou encher de água. Vim aqui no tanque. Deixar o papel, ó, bem molhado. Aquelas coisas bem molhadas, olha aqui. Até um rolo. Tem que demorar tanto! É porque esse lixo aqui, ele vem de um lugar um pouco diferente, sabe? Ahn! Tá um pouquinho molhado, sabe? Ai, não! Que a lixeira dele era de um lugar diferente, assim, da casa. Ai, meu Deus! Aí, não repara muito não, tá? Ai, eu tô com medo. Então, eu vou jogar, tá? Ai... 3, 2, 1... Que que é isso? Que que é isso? Não, não, não! Não! Ai, tá molhado! Que frio! Ai, que que é isso? Tá molhado! Ai, que que... Ai, que que... É papel higiênico. É o quê? É o quê? Aqui, ó, bota... Ah! É o quê? Papel higiênico. Não, que que é isso? Tem um restinho aqui de água, ó. Não, 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 velho, sério, não. Não, isso aqui é papel higiênico usado. Claro, é um lixo. Passou dos limites, mas eu não vou sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu desisto, entendeu? Papel higiênico usado, vocês passaram todos os limites. É isso mesmo que eu entendi? Parece que temos uma vencedora. Mas eu não assistiu. Pode levantar, Larição. Ai, tá difícil até pra levantar. Nossa, você tá realmente um lixo. Ah, obrigada. Eu acho que nesse vídeo isso é um elogio, né? Claro. Significa que eu ganhei. Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Ó, o Denaldo mandou eu te entregar. Toma. Obrigada. Como não tem mais ninguém aqui, eu passei um perrengue dentro desse lixo. Mas eu ganhei o meu querido dinheirinho. Assim eu me despeço de vocês. Se vocês gostaram de me ver toda suja, uma lixeirinha humana, deixa o seu like. Comenta aqui se você quer mais vídeo assim. Eu espero que não. E até a próxima. Valeu, falou e pá! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri